Cotonet TV Depois de 15 anos de paragem, os Pop del Arte lançam finalmente o novo álbum de originais. Contramundo mantém fresca a identidade muito própria da banda lisboeta, que tal como João Morta, comemora 25 anos de existência. Para saber mais por nós, a Cotonet TV falou com o líder e fundador dos Pop del Arte, João Peste. Há claro, estávamos à espera deste momento há muito tempo, que era a edição do novo disco dos Pop del Arte. Finalmente conseguimos, temos o disco pronto e está nas lojas a partir de hoje, segunda-feira, dia 14. Acho que qualquer coisa dá para escrever num livro, depende da imaginação do escritor. O que eu fizer, o processo, porque passámos a estadia da banda em estúdio, poderia dar uma história interessante. Já nem digo um romance, nem que fosse um conto, uma história de história, uma coisa qualquer. Mas isso iria depender, acima de tudo, da misteria e da imaginação de quem tivesse o encargo de escrever isso. Acho que qualquer assunto, mesmo às vezes o mais banal, um bom escritor consegue fazer um texto fantástico. Sim, para desenjoar um bocado o inglês, porque é também uma língua universal. Na idade média, o latim seria... não vou dizer que correspondia ao inglês atual, só que realidades estão diferentes. Porque, para sempre que não e para a nossa realidade, é mais fácil, se fizermos um título em latim, as pessoas compreenderem. E eu acho que qualquer pessoa compreende o que a gente tem de contra-mundo. Se tivéssemos, fosse um título em grigo, possivelmente as pessoas já não iriam compreender e tínhamos esse problema. Não sei se ficam mais evidentes os gostos como o Jado e o Cabaré, ou seja, lá o que for. Os povos da Larde sempre tiveram uma linguagem feita de várias linguagens, digamos. Sempre usámos uma série de referências muito diversas. E, obviamente, o Jado sempre foi uma referência a que vemos. A música de Cabaré, como o Musical e o Vodvil, foi outra referência que também muitas vezes usámos. Nós chegamos a outras referências, ambas pela contemporânea, especialmente no rock. Em última instância, teríamos uma banda de rock, uma banda de rock alternativa, independente. Mas temos as características básicas de uma banda de rock, a formação de baixo, bateria, voz e mais um movimento. Portanto, as diferenças são múltiplas. A música de Cabaré, como o Musical e o Vodvil, foi uma banda de rock. Pornostar, o Scott O'Ara, uma gay pornostar que morreu nos anos 80, conhecida, e que nós resolvemos homenagear neste disco. E a própria letra do tema é uma colagem de vários títulos de filmes em que o Scott O'Ara participou, ou de frases tiradas de entrevistas que ele deu. Pronto, e colámos algumas dessas frases e nomes de filmes e fizemos o tema. Aliás, o nome Slave for Sale é mesmo o nome de um filme em que o Scott O'Ara participa. Há um prolongamento da minha personalidade no que eu faço em música, e logo, portanto, a trabalhar com os Popes del Arte, há um prolongamento da minha personalidade nos Popes del Arte. Mas os Popes del Arte são uma banda também, que é um conjunto de pessoas, portanto, o que implica que também a personalidade dessas pessoas está presente nesse processo criativo que faz os Popes del Arte fazer a música. Portanto, não é a minha personalidade, também não é a personalidade do Paulo Monteiro, ou do José Pedro Moura, ou do Eduardo, ou do Nuno, é a personalidade de todos, que acaba por criar uma personalidade nova. Por exemplo, no caso, há uns que venham e que ficam algum tempo e depois saem, e que se vão começando. Há outras pessoas que parecem que têm mesmo um lugar cativo na banda, têm uma posição estrutural que se mantém na banda ao longo dos anos. Neste caso, além de mim, é o José Pedro e o Paulo que estão mais nessa situação. Fisicamente, acho que sim, que sinto a falta de Luís Sampaio, e acabo de sentir por vezes, em determinados momentos, sempre falta de alguns músicos com que já toquei no passado. Era pena o Rafael Toral não estar aqui para participar neste tema, ou é pena a Undina não estar aqui para pôr voz ali, ou uma coisa qualquer. Pronto, há um bocado às vezes essa... Mas há consciência de que os Copes del Arte para irem para a frente, têm que se renovar, e foi isso que aconteceu. Não, acho que o Luís é um excelente músico. Pronto, de qualquer maneira, estava já um bocadinho complicado a participação dele com a banda, por causa de compromissos que tinha com o projeto do Rodrigo Leão. Eu acho que tanto os Popes del Arte como os Mão Morta, e de uma outra forma, os Mãe e Fetada também, como que teriam o triunvirato, digamos, são uma banda transgressiva. E foi essa transgressividade que marcou um bocado certas bandas que surgiram nos anos 80. Eram bandas que não aceitavam as regras, os limites que lhe eram impostos, quebravam os tabus estéticos, ideológicos, pronto. Dependeria do caso das bandas. No caso dos Mão Morta, a quebra de tabus passou por, desde o adolescente da palco, com uma combinação ao episódio sangrento, no bloco em debut, em que cortou a perna, foi uma transgressão e uma quebra de tabus, mais em termos sociais e mentalidade, e, por exemplo, o caso do Marifo, foi mais uma transgressão em termos estéticos. Não havia essa intenção de chocar tanto as pessoas, mas havia uma transgressão a nível estético, eles estavam a fazer esteticamente e artisticamente algo que ninguém tinha feito antes deles. Cotonet TV Cotonet TV